Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 1º de julho de 2020. Hoje é quarta-feira. Vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, acompanhe a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y e a letra Z. Na aula de hoje, vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer construindo conhecimentos. Nas páginas 146 e a página 147. Então, crianças, coloquem na página 146. Vocês lembram da história que eu li para vocês do rato do campo e do rato da cidade? Agora, vamos continuar com algumas atividades relacionadas ao texto do rato do campo e do rato da cidade. Então, vamos lá. Número 5. Organize as palavras para que formem frase. Então, aqui está as palavras na letra A, tudo embaralhadas. Então, a gente vai organizar as palavras para formar a frase correta. Então, está escrito aqui, ó, na, agitada, vida, a, cidade e é. Então, crianças, vai formar a frase assim. A vida na cidade é agitada. Então, vocês vão desembaralhar as palavras e vai copiar na ordem correta. E vai ficar assim a frase. A vida na cidade é agitada. Vocês lembram do ponto final na frase. Assim que terminar o ponto, o ponto final é onde termina a frase. Letra B. A letra B também está tudo embaralhado as frases, as palavras. Então, a gente vai desembaralhar para formar a frase correta. Então, tem as palavrinhas assim, ó. Rato, ó, não, cidade, dá, tranquilo e vivia. Então, vamos formar a palavra na ordem correta, desembaralhando as palavras. Então, vai ficar assim. O rato da cidade não vivia tranquilo. Agora, a letra C. Também está toda embaralhada as palavras. Então, vamos desembaralhar e formar a frase correta. Então, crianças, está escrito aqui, ó. Diferentes, ós, tinham, vidas e ratos. Então, a gente vai desembaralhar para formar a frase correta. Então, vai ficar assim. Os ratos tinham vidas diferentes. Então, vocês copiem aí, lembrando do ponto final. Agora, crianças, número 6. Observem as imagens e crie frases para representá-las. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, vocês vão formar frase de acordo com a imagem. Então, a Pro fez uma sugestão aqui para você. Então, a imagem que a gente vê é o rato e o gato. Então, vocês podem copiar a sugestão. O rato e o gato. Na página 147. Então, vamos continuar formando frases de acordo com a imagem acima. Então, aqui a gente observa um cachorro e um gato. Então, aqui é uma sugestão da professora. O cachorro e o gatinho. Não esquecendo do ponto final, quando a gente termina a frase. A próxima imagem, a gente vê um patinho, não vê? Então, a frase que a Pro está sugerindo é o patinho e seus ovos. Na próxima imagem, a gente vê um pavão. O pavão é lindo. Copiaram, crianças? Então, crianças, a nossa aula fica por aqui. Espero vocês na próxima. Beijos!